Você quer aprender raciocínio lógico e mandar bem na prova do Colégio Pedro II? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar o que ninguém fala sobre raciocínio lógico pra prova do Pedro II. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. E também, baixe o material da aula que tá aqui em algum lugar, você baixa esse material e entra pra nossa lista VIP recebendo conteúdos exclusivos no seu e-mail. Então, vamos lá começar a nossa aula. Vou deixar só a tela aqui, se embora o que ninguém fala sobre raciocínio lógico para a prova do Pedro II, o nosso aulão. Mas antes de começar, um caso de sucesso de uma aluna nossa que com o método MPP conseguiu alcançar seu objetivo. Olá, queridos professores. Quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento foi sem sombra de dúvidas um dos melhores dos últimos tempos, pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável, sendo que quando é o dia da matemática, perdão, eu não corro mais de medo. Corro é pra acertar as questões. Maravilha, eu tinha medo e hoje corre pra acertar as questões. Esse é o nosso combustível e é isso que o método MPP promove. Por isso que você vai ver aqui algo muito espetacular. Ó, minhas redes sociais estão aí, as do Marcão também. Se embora lá começar. Pessoal, por que eu digo? Porque o tema dessa aula é o que ninguém te fala sobre raciocínio lógico para a prova do Pedro II. Por quê? Muita gente vai chegar pra você e vai falar Pô, você tem que estudar raciocínio lógico, você tem que seguir o edital ali. Mas aqui no MPP, a gente foca, a gente acredita muito que qualidade é muito melhor que quantidade. E o que é a qualidade? É óbvio. Mas, Renato, pô, pra estudar raciocínio lógico, tem que fazer muitos exercícios. Nós temos muitos exercícios no nosso site. Nós fazemos muitos exercícios. Só que a qualidade do estudo é muito melhor do que a quantidade. Agora, se você conseguir aliar a qualidade com a quantidade, aí tá perfeito. Tudo bem? É o que a gente faz. Então, o que acontece, galera? Você, primeira coisa, porcentagem é uma questão certa na sua prova. Por isso que é o que ninguém nunca te falou. As pessoas falam pra você estudar o tempo todo, estudar, 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 e não te direcionam. Porcentagem é uma questão certa na sua prova. E porcentagem, o que ninguém nunca te falou? Cara, porcentagem. Sabe o que ninguém nunca te falou? Já vai preparado pra montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. E o total sempre é 100%. Então, se bora lá fazer. Deixa eu deixar a sua tela aqui, pra você não perder nada. Primeira coisa. Outra coisa também, ó. No método MPP, nós ensinamos o método dos 50. O que é o método dos 50? Ele é muito simples. Ele consiste em você sublinhar o que é importante. Vamos lá. Em uma cidade, os 4 bairros mais próximos do centro, Aratu, Brotos, Graça e Lapinha, serão representados pelas letras A, B e G e L, respectivamente. Uma pesquisa feita com pessoas que trabalham no centro da cidade mostrou a distribuição dos locais onde elas moram. No gráfico abaixo, cada setor representa a quantidade de pessoas que moram em cada um dos bairros próximos do centro, e as que moram em locais mais afastados. O setor correspondente ao bairro de Brotos, sublinhei, tem ângulo central de 54 graus. Isto significa que a porcentagem das pessoas consultadas que moram em Brotos é de... O problema é de quê? Porcentagem. Beleza. Porcentagem. Então, é de porcentagem. Agora, é só. Você já sabe, né? Isso que é o método dos 50. É você sublinhar para identificar. Então, olha só. Agora, você liga. Você tem um setor circular, o total desse setor é 360. Regra de 3. 360 vai estar para 100% e 54 graus vai estar para X%. Morreu. Agora, é só fazer o quê? Multiplicar cruzado. Como é que fica a brincadeira? 360 é 360X igual a 54 vezes 100 dá 5.400. Morreu. 360 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, X vai ser 5.400 divididos por 360. Corta o zero. Corta o zero. Corta o zero. Pense 40 por 36. Isso daí dá 15%. Está aí. Essa é a resposta. Então, qual é o meu percentual? 15% marca o V da vitória na letra B. Show de bola? Morreu aí. Acertou. E zero trauma para você acertar, viu? Não precisa se estressar. Acabou a questão. Marco o V da vitória. Simbora fazer a próxima. Show? Maravilha. Então, entendeu o que eu falei? Então, simbora lá para a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Há 6 anos, ó. Há 6 anos é passado, tá? As idades de duas pessoas estavam numa razão de 6 para 11. Atualmente, as idades das mesmas duas pessoas estão numa razão de 3 para 5. Qual é a idade do mais novo atualmente? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou botar aqui o atualmente primeiro, tá? Atualmente, as idades das mesmas duas pessoas estão numa razão de 3 para 5. Então, A sobre B, eu não sei quem é as pessoas. Não sei qual é. Então, eu vou botar A e B. É igual a 3 quintos. E quando ele fala, há 6 anos as idades de duas pessoas estavam numa razão de 6 para 11. Há 6 anos, você diminui 6, que é passado. Ou seja, A menos 6 sobre B menos 6 é igual a 6 sobre 11. Por que eu sei que o A está em cima e o B está embaixo? Porque aqui, se você reparar, o A está com o menor número. Então, aqui ele também tem que ficar com o menor número, porque ele é o menor. Tudo bem? Então, A sobre B, A menos 6. Renato, eu não entendi esse A menos 6 aí, galera. O A menos 6 é porque passaram 6 anos, né? A menos 6, 6 anos a menos. Tudo bem? Agora, é uma questão de quê a questão? Está vendo o método de 50 sendo colocado na prática? É uma questão de quê essa questão? Uma questão de razão. O que nunca te falaram sobre razão. O quê? Vou escrever aqui em cima. A questão que te dá a razão. Coloca o K que vem à solução. A questão que te dá a razão. Coloca o K que vem à solução. Então, vamos lá. Você vai colocar o K, você tem duas razões, mas você bota naquela que está só com a letra. Ou seja, que vai colocar aqui em cima. Então, vai ficar como uma brincadeira. 3K e 5K. O K, galera, é chamado de constante de proporcionalidade. Porque, nesse caso, o A é múltiplo de 3 e o B é de 5. Então, meu irmão, vai ser feliz. Coloca o K, acha o valor dele que você vai ser feliz. Agora, você tem essa razão aqui. A menos 6 sobre B menos 6 igual a 6 sobre 11. Então, é só você substituir. O A vale 3K, então vai ficar 3K menos 6 sobre o B vale 5K. 5K menos 6, isso é igual a 6 sobre 11. Tudo bem? Multiplica cruzado, por favor. Vai ficar, ó, vou fazer aqui devagar para você narrar. 11 vezes 3K menos 6, igual a 6 vezes 5K menos 6. Legal? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir. Pluft, 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 pluft. 11 vezes 3K dá quanto? 33K. 11 vezes menos 6 dá menos 66. 6 vezes 5K dá 30K. 6 vezes menos 6 dá menos 36. Agora, o que tem K do um lado, o que não tem do outro, 33K menos 30K, igual a 66 menos 36. Por quê? Está diminuindo e vai somando. Aí, fica 3K igual a 30. Daí, o valor do K é 30 dividido por 3, que dá 10. Esse é o valor do K. Tudo bem? Agora, ele quer o valor de quem? Do mais novo. O mais novo tem que ficar com o menor número. Então, o mais novo é o A. Então, ele quer, na real, o A, que é 3K. Ou seja, 3 vezes 10 dá quanto? 30. Show de bola? Está aí. 30. Letra B de bola. Marca o V da vitória. O gabarito é a letra B. Show? Zero trauma. Não se estressa. E simbora fazer a próxima. Marca o V da vitória aí. Com zero trauma, que tu não se estressa. Tá? Então, simbora lá. Próxima. Próxima questão. Ó. Deixa eu parar aqui. Opa. Deixa eu tirar aqui. Tá saindo torto. Então, vamos fazer retinho aqui. Vamos lá. Em um aquário, serão colocados 5 peixes. Vem aí. Cada um de uma cor. Se há 8 opções de cores de peixe para serem escolhidas, quantas combinações de cores de peixe podem ser formadas para esse aquário? Então, combinação. Ele já falou combinação. Já sabe que o problema é de combinação. Assim nem sempre. Mas assim, nesse caso sim, por quê? Você tem 5 peixes e tem 8 opções de cores de peixe. Então, você tem que escolher 5 entre 8. Então, essas combinações, a ordem não importa. Então, você tem que fazer uma combinação de 8 para 5. Tudo bem? É isso que você tem que fazer. Antes de nós começarmos a brincadeira, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é que a gente faz no método MPP combinação. Que é o que, se você nunca assistiu a gente, nunca te falaram isso. Então, vamos lá. Combinação de 4 para 2. Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. Vou só te ensinar a fazer aqui e depois a gente segue o fluxo. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, para você ver. Olha só. Sempre que for combinação, você vai fazer um traço. Em cima e um traço embaixo. Um traço. Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, você vai olhar aqui. Combinação de 4 para 2. Mais 4, abre 2. 4, abre 2. E aí você vai fazendo o dedo. Você vai pegando o 4 e os números que estão antes dele. Em decrescente. Então, 4 abre 2 no dedo. 4, 3. Então, lá em cima vai ficar 4 vezes 3. Tudo bem? A mesma coisa aqui. 5, abre 2. Ah, e a forma? Não precisa. 5, abre 2. Como é que é? 5 vezes 4. 6, abre 3. Como é que vai ficar? 6 vezes 5, vezes 4. Tudo bem? E assim por diante. Se fosse 8, abre 4. Faz no dedo. 8, 7, 6, 5. Morreu. E aí, a parte de baixo é mais fácil. Por quê? É só você olhar quantos tem em cima. Quantos tem em cima? 2. Aí você bota 2 fatorial embaixo. Quantos tem em cima? 2. Aí você bota 2 fatorial embaixo. Quantos tem em cima aqui? 3. Aí você bota 3 fatorial embaixo. E assim por diante. E assim vai se embora. Tudo bem? E assim você segue o seu fluxo. Ok? Deixa eu voltar aqui e deixar a sua tela. Agora vamos resolver. Combinação de 8 para 5. 8 abre 5. Caraca, muita coisa. Está grande. Olha só. Aí entra o método mais uma vez. Pessoal, em qualquer caso de combinação, você olha 8 abre 5. Dá uma olhada na diferença entre os números. 8 menos 5 é igual a 3. É melhor você abrir 5 ou 3? Melhor abrir 3. Então, você pode fazer 8 abre 3. Dar o mesmo resultado. 8 abre 3. Como é que fica? 8, 7, 6. Sobre 3 fatorial. Fica menor a conta. Então, a brincadeira fica. 8, 7, 6. Sobre 3 fatorial. É 3 vezes 2. Tudo bem? 3 vezes 2 dá 6. 8 vezes 7 dá 50 e 6. Está aí. 50 e 6. Show de bola? Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. 50 e 6 morreu. Se embora para a próxima zero trauma. Beleza? Tanto faz. Mas, Renato, se eu fizer 8 e abre 5? Dá o mesmo. Só vai dar mais conta. Combinação de 8 para 5. 8 abre 5. Dá a mesma coisa. 8, 7, 6, 5, 4. Tudo bem? Embaixo, 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4 aqui vai embora. 3 vezes 2 é 6. 8 vezes 7 dá 56. Acabou. Só que olha o tempo que tu leva aqui. Muito menor, né? A ideia é economizar o tempo. Talvez se não fosse para economizar o tempo, estava usando a forma. Então, sim, bora lá fazer a próxima. Vamos? Assinale a alternativa que indica a negação da proposição. Paulo é estudante e Rafael é engenheiro. Pô, Renato, essa daí já me falaram. Não, mas o que eu quero te falar é daqui a pouco. Vamos lá. Toda vez que você for negar o E, o que você tem que fazer? Negar o E. A negação do E. A negação do E pode vir de duas maneiras. Ah, isso não me falaram não. Então, preste atenção. Olhe para cá. Primeiro, você usa o O. Primeira negação. Vou deixar isso bem claro. Primeira. Você troca o E pelo O. Troca pelo O. E nega tudo. Nega tudo. Ok? Você troca pelo O. E nega tudo. E a segunda. Segunda. É o mané. Você troca o E pelo C. Então, mantém a da frente. Nega atrás. Tudo bem? Mantém e nega. Na maioria das questões, você vai usar a primeira. 99% você usa a primeira. Então, vamos usar a primeira aqui. Sempre que tiver uma negação do E, você faz isso. Paulo é estudante e Rafael é engenheiro. O que você vai fazer? Primeira coisa. Tirar o E. Colocar o O. E negar. Paulo é estudante. Vai ficar Paulo não é estudante. Rafael é engenheiro. Vai ficar Rafael não é engenheiro. Então, como é que fica? Paulo não é estudante ou Rafael não é engenheiro. Vamos ver onde tem isso. Paulo não é estudante ou Rafael não é engenheiro. Tem na letra C. Marco V da vitória, zero trauma. Imaginado. Se fosse para usar o mané ali. Então, vamos lá. Paulo é estudante e Rafael é engenheiro. A questão já acabou. Nem está acreditando. A questão já acabou. Um segundo lá, zero trauma, Marco V da vitória. Se bora para a próxima. Acabou. Não perde tempo. O que você faz? Você vai trocar o E pelo sem tão. Primeira coisa. Você tira o E e mete o sem tão na parada. Ok? E aí você usa o mané. Que é mantém a frente e nega atrás. Na frente está escrito Paulo é estudante. Então, tu mantém. Vai ficar Paulo é estudante. Então, nega. Rafael é engenheiro. Vai ficar Rafael não é engenheiro. Abreviando. Então, a negação pode ser essas duas formas. A resposta. Paulo não é estudante ou Rafael não é engenheiro. Ou então, ali. Se Paulo é estudante, então Rafael não é engenheiro. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Beleza. Bora lá. Próxima. Perdão. De acordo com a lógica, uma sentença equivalente. Olha, falou de equivalência. Ah. Francisco é matemático. Vou até escrever isso aqui, cara. Francisco é matemático. Então. Carlos é físico. Ué, Renato. É o C, então? Pô, mas não tem o C. É só você colocar, ué. O que é o que você coloca? Galera. Entenda uma coisa. Se aparecer o C na frente. Ó. Que nunca te falaram sobre isso. Provavelmente nunca te falaram sobre isso. Ou se te falaram, não te explicaram tão profundo. Se aparecer o C na frente, o então tá lá. E se aparecer o então aqui atrás, o C tá na frente. É muito pouco provável de você ter visto desse jeito que veio essa questão. O então. Porque geralmente ele só esconde o C. Então, se bora. E agora, equivalências são duas. Tá? Que vocês têm que saber do conectivo C, então. Nós no MPP chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Tá? Equivalência 1, galera. A gente nega tudo. E inverte. Equivalência 2 é o famoso Neymar. Você nega na frente. Coloca o ou. E mantém atrás. Futebol, são dois equivalentes. Renato, como é que eu vou saber qual das duas eu devo usar no dia da prova, galera? Não se estressa. Você vai usar a equivalência 1 se tiver a resposta marca. Se não tiver, usa 2. A 2 fica sempre em segundo plano. Tá bom? Porque quem mais é cobrado é a 1. Então, zero trauma. Se embora lá, ó. Se Francisco é matemático, então Carlos é físico. Negar tudo e inverter é você pegar essa daqui de trás e trazer pra frente negando, ó. Então, se Carlos não é físico, né? Então, agora você vai fazer o quê? Deixa eu até melhorar aqui, ó. Assim, então. Tirar esse, então. Vírgula. Então, pra você ver a divisão. Carlos não é físico, então. Então, essa daqui é Francisco é matemático. Vai vir pra trás, ó. Vai ficar, então. Francisco não é matemático. Matemático. Tudo bem? Então, como é que fica a frase? Negando tudo e invertendo. Se Carlos não é físico, então Francisco não é matemático. Como é que fica essa resposta? Se Carlos não é físico, então Francisco não é matemático. Qual gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B é a resposta. Show? Imaginado. Como seria a do Neymar aí? A do Neymar, galera. Ficaria assim, ó. Vou botar aqui. Se Francisco, dá uma abreviada, tá? É matemático. Então, Carlos é físico, né? É físico. A do Neymar, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tirar o centão e colocar o ou. Depois disso, você bota o Neymar pra jogar. Nega na frente e mantém atrás. Francisco é matemático. Nega. Vai ficar Francisco não é matemático. Agora, mantém atrás. Carlos. Mantém atrás, né? Atrás você mantém. Mantém, mantém o que está escrito. Carlos é físico. A do Neymar fica assim. Francisco não é matemático. Ou Carlos é físico. Morreu. É assim que fica. Show? Não tem essa resposta. Então, qual é a letra B? Mas assim, entendeu? Sempre começa fazendo a equivalência 1. Depois, se não tiver o seu usador, acabou. Não precisa se estressar. Tudo bem? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Ah, chegamos ao fim. Olha só. Estamos aí na reta final. E se você chegou até aqui, você está de parabéns. Porque a maioria dos alunos pararam no meio do caminho. E se você chegou até aqui, você mostrou que quer dar um passo a mais. E para dar um passo a mais, eu tenho certeza que você entendeu que para a aprovação, o processo é muito mais denso. Você precisa de algo muito mais denso. Vai demandar muito mais tempo para te levar para o próximo nível. E isso, o nosso curso de raciocínio lógico para o Pedro II vai te oferecer. É só você ter um convite para você. Clica aqui, em algum lugar. Assiste uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. E também, semana que vem, iremos lançar o aulão da premonição. Tudo bem? O que é o aulão da premonição? Na reta final, nós sempre lançamos um aulão de exercícios. São 40 questões de raciocínio lógico. Resolvidas uma a uma, em vídeo, por mim e por Marcão. Tudo bem? Então, semana que vem, deixa marcado. Vai ser até 8 horas da noite. Vai ser no dia 10 de setembro. Tá? Às 20 horas. Se você baixou o material, você vai receber no seu e-mail. Então, a chamada. Fica ligado aí. Vamos ter o aulão da premonição lançamento. Show de bola? Tranquilo? Então, se embora lá. Ó, a frase. Se você pode sonhar, você pode fazer. Faz sentido para você? Para mim, faz total sentido essa frase. Se você pode sonhar, então você pode fazer. Se você sonha, você faz. E corre atrás que a coisa acontece. Show de bola? Pessoal, então, tô ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Até semana que vem, pro Pedro Segundo. E lembra, o MPP não para. Todo dia tem vídeo novo. Então, não perca. Valeu, galera. Até lá. Tchau.